E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera, é o seguinte, olha só quem voltou Sim, os malditos carrinhos de golf estão de volta galera É um inferno correr com essa merda Mas vamos lá, né? Tudo pelo vídeo, tudo pelo entretenimento alheio, ou seja, o de vocês Então eu estou aqui com o meu carrinho de golf amarelo cross, certo? Vamos dar uma confirmada aqui, eu não vi, não entrou, acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui quem entrou Eu só queria mostrar a pista pra vocês mesmo, mas mesmo assim quando a galera me vê online Eles colocam pra seguir, né? Então acho que entrou um ou dois aí Eu queria na verdade só mostrar a pista pra vocês que é realmente muito bacana Assim, tirando a parte do carrinho de golf, é muito bacana Então vamos lá, vamos correr, vamos esperar aqui acabar o tempo, né? E vamos fazer essa corrida aqui, véi Vamos lá, lembrando galera que eu tenho um segundo canal agora, o canal de vlogs Verdade Nua e Crua, certo? Se você está cansado só de gameplay, cola lá, o link está na descrição que vai ter uns vlogs lá pra vocês Belê? E olha só isso daqui galera Olha, entrou dois aí, ó Eles me seguiram Ai meu Deus do céu Bom, melhor Melhor porque eu consigo mostrar pra vocês direitinho Essa daqui o intuito não é ganhar a corrida, tá galera? Eu quero só mostrar pra vocês que o bagulho é sinistro Eu vou pegar aqui uma distância razoável Pra gente dar esse salto aqui E olha lá, o cara voltou Acho que ele não conseguiu O outro também Acho que ele explodiu Tá vendo, ó, tá vendo? É o que eu falei Eita, lá embaixo Vocês estão vendo lá o checkpoint? Foi o que eu falei pra vocês Tem que ter muita paciência Ó, cai errado Nossa, véi Caralho É, vai acabar que a corrida vai ser disputada Porque, porra, pra acertar aquilo ali vai ser foda Bom, vamos lá Vamos dar uma rézinha aqui de leve Né? Vamos dar uma rézinha de leve Bate aí Boa Agora vamos meter pau Meter pau nesse carrinho de golfe velho aqui, né? Bora, 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 bora Partiu, partiu, partiu Deixa ele empinado pra trás Isso, cross Isso, garoto Isso Agora Pra lá, pra lá, pra lá, cara Puta, errei de novo Cacete, cara Como é que eu vou cair ali, bicho? Muito difícil, hein? Muito difícil, mas vamos lá Vamos lá, vamos desistir, não O segredo é só cair no prédio, né? Não precisa cair certinho no checkpoint Agora eu entendi O negócio é só cair no prédio ali de buenas E vocês estão ligados Bom, vamos lá Vamos lá, vamos tentar de novo Ih, o cara lá conseguiu? Ó, tem que vir um pouco mais pra cá Ah, porra, véio Era pra ir pro outro lado, cara Vocês entenderam a bagaça? Ó, vamos ver se eu consigo Ai, não, 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 cara O carrinho de golfe não explode, né? Não explode Vocês podem ver que ele Ele não é feito, né? Pra sair lá do bagulho do campo de golfe Então você pode cair da altura que for Que ele não explode Então vamos lá Vamos pegar uma distância aqui Razoavelmente boa Né? Ih, volta carimbando esse carrinho aqui, velho Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Boa Bom, pronto Agora é só deixar o carrinho cair lá, né? Ih, os dois lá conseguiram, hein? Só eu que não consegui, cara Que bosta Agora acho que eu vou conseguir Ó, ó, ó Beleza Show Show de boi lá Consegui Vamos lá então, né? Corrida aqui, galera Provavelmente vai passar dos 10 minutos Porque essas corridas aqui Você tem que ter muita Mas assim, não é pouca Tem que ter muita paciência, cara Muita paciência Vamos lá Torcer pros caras da frente Fazer alguma cagada, né? Pra gente conseguir alcançar eles Já que eles entraram, né? Vamos entrar aí na briga Vamos lá Vamos descer aqui Boa Calma, cara Volta Boa, 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 boa Partiu 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 Carrinho de golfe Beleza Cadê os caras? Já vazaram? Já, né? Com certeza Bom, beleza Peguei aqui a parada E agora? Onde tá o outro? Nossa Vou ter que cair lá embaixo Achar isso mesmo Nossa Véi Ah, cara Puta que pariu Fiz cagada Os caras tão ali, hein Dá pra alcançar, hein, gente Dá pra alcançar Se eu for ligeiro Eu vou conseguir alcançar eles Ou eles conseguiram sair de lá É, conseguiram Ou não Sei lá Bom, provavelmente Então eu tenho que vir aqui Certo? Ai, não, não, não Volta, volta, volta Peguei Beleza O importante é pegar o checkpoint, né? Vocês estão ligando Nossa, deu um triple bye-bye birdie ali Vocês viram? Triple bye-bye birdie de leve De leve Bom, beleza Agora aqui a gente pega um espadão Ó, tá vendo que a galera tá toda aqui, ó Eles não estão conseguindo Então, vamos lá Será que a gente consegue de primeira? Não, né? Claro que não O bagulho tá lá em cima, velho Ih, caralho Como é que eu vou pegar aquela porra ali? Já era, cara No Sacanation Sacanation Vocês estão ligados? O Rebolete tem poder, né, galera? Vocês viram os vídeos com o Gino? Vocês estão ligados? Que era quem viu os vídeos que eu fiz Com o nosso querido português Ele... Ai, 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 ai Ah, agora que eu fui... Ah, não Cai certo Ó, o Gabriel mandou uma mensagem aqui Falando que conseguiu Caralho, parabéns, Gabriel Porque realmente é muito difícil, cara Vocês entenderam, né? Eu tenho que cair certinho lá na rampa Ih, um desistiu? Ah, não Vamos lá Beleza, agora sim Vai, 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 vai Ah, não, cara Nossa, explodiu Explodiu o carrinho de golfe Eu achando que ele não explodia Caraca Bom, vamos lá Porra, agora que eu acertei o salto Que droga Vamos lá Mais uma tentativa, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, boa Ah, cai fora Caramba, tá explodindo toda hora agora o carrinho Eu achando que ele não explodia Ele não explodia Oito minutos preso na mesma porra da mesma rampa, cara Porra Vamos lá, vamos lá Paciência Tá, cara Tô te ouvindo Vou dar uma empinadinha Tô fazendo isso Que ódio Bom, vamos tentar atrapassar, então, né? Se não dá no bem, vamos por mal E se o segundo terminar, nós vamos tomar NC E... Que se dane Vamos pegar aqui uma velocidade por aqui mesmo Beleza Vai Não Não tem como, cara Pô, mas, cara Que cara, quem tem que fazer, né? Então, meu Deus Não dá Não consigo, gente Não consigo Definitivamente não consigo Nossa, caí completamente errado Meu Deus Vamos lá Dá uma rézinha Gente, é muito difícil isso aqui Meu Deus do céu Vocês não estão nem ligados Beleza, vamos lá Para trás Boa Ó, 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 agora sim Aí, vai, 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 vai Aê Chupa, mundo Consegui, porra Show de buela Bom, vamos lá agora, né Agora vamos dar continuidade aqui A corrida provavelmente já vai acabar, né Provavelmente Vamos nessa É nóis, mano Valeu, cara Depois assiste o vídeo aí que é nóis Beleza Vamos entrar aqui agora Certinho Show Show de bola Consegui Tá vendo? É só ter persistência, galera É só insistir Que uma hora dá certo Tudo na vida desse jeito, tá Pra tudo na vida Você tem que ser assim Bora, 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 bora Valeu, Lucas É o Lucas que tá falando Ou o Gabriel, não sei Beleza Ai Deu uma leve derrapada Agora a gente sobe aqui Né Show Show de bola Vamos subir aqui Beleza Beleza Aqui a gente vai reto Ué Agora a outra lá em cima, né Tá, agora lá em cima Vamos lá Sobe aqui Show Agora sobe aqui Ah não, é ali Beleza Vamos aí Agora entra aqui Show de bola Agora vem pra cá Ih, é lá em cima Tá, 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 tá Calma Calma, gente Vamos terminar A importância é terminar a corrida Vocês estão ligados, né Vamos lá Vamos lá Show Ih Não, é lá em cima mesmo Beleza Vamos subir aqui Pá De boa Aê Agora sim Ih, o Lucas tá me esperando aqui Valeu, Lucas Agora a gente vai dar o salto final, né Provavelmente Ih, meu Deus Ih, meu Deus Saii capotando, mas ganhei Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo Valeu Falou E até mais